Obrigado pela composição, meu parceiro Jeff, eu sou o compositor, tudo junto aqui? E essa é a bizarinha, jovem, bebê! Chegou o fim de semana, o paredão tá ligado Já tem cachaça na mesa, tá tudo preparado As novinhas já tão louco pra jogar o abertão Na contagem regressiva, na frente do paredão Chegou o fim de semana, o paredão tá ligado Já tem cachaça na mesa, tá tudo preparado As novinhas já tão louco pra jogar o abertão Na contagem regressiva, na frente do paredão Agora tu aprendeu, vou começar a jogar Joga tua bunda boa Epi no abertão e joga essa 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 bunda boa Repi no rabetal e já nessa mão na boa Chegou o fim de semana, o paredão tá ligado Já tem cachaça na mesa, tá tudo preparado As novinhas já tão louco pra jogar o rabetão A contagem retensiva na frente do paredão Chegou o fim de semana, o paredão tá ligado Já tem cachaça na mesa, tá tudo preparado As novinhas já tão louco pra jogar o rabetão A contagem retensiva na frente do paredão Agora tu aprendeu e começa a jogar Repi no rabetal e já nessa mão na boa Repi no rabetal e já nessa mão na boa Repi no rabetal e já nessa mão na boa Repi no rabetal e já nessa mão na boa Repi no rabetal e já nessa mão na boa Repi no rabetal e já nessa mão na boa Morvinha se prepara, vai gostar